O povo Rondonãe, e aqui na Rua Hábala, o oitavo governo, hala orçamento nê, o Ida, né? O aprovação do orçamento, Ida, né? O FIER, que a TACNIA ajuda, tá cá, ciclo Ida, não ajuda logo esse ciclo fundo. Então, o governo, ele já mandou o orçamento de Lima, a metade do mandato, a TACNIA, né? Eu estava contente, nós também, a aprovação do orçamento, Ida, né? Bele, lo que esse ciclo foi, né? Ciclo Ida, que normaliza a FIER, e a TACNIA feita o orçamento da TACNIA. Nê, por um lado. Por outro lado, nós fomos quibit, vai, tá? Para ele recuperar, e tem a economia. Depois de... É feito... O Covid, né? O que acontece, que afeta a Macazlos, e tem a economia. Não, nós, consequências, irá, ou, sim, Orçamento Dua Decimal, né? Oitavo Governo Constitucional, né? Oitavo Governo Constitucional, né? Oitavo Governo Constitucional, né? Agradeço ao Parlamento Nacional, a Ana e Deputados Sirot, né? Deve ser a paciência ou a dedicação atômica, apoia, para que o INITAM aprova o Orçamento Geral do Estado para 2021. O governo resiste a preocupação rota. Deve ser a deputada, se apresenta durante o tempo, deve ser a discussão do Orçamento Geral do Estado 2021. Então, a me promete que o INITAM precisa de a, a me espera que o INITAM, o Orçamento Geral do Estado de 2022, tem o INITAM, o Orçamento Geral do Estado de 2022, para que o tempo para o tempo aprenda o INITAM e a experiência, aprenda o desafio do INITAM, melhorar no fato. Para, por um lado, o INITAM e a economia, mas, por outro lado, o INITAM garante sustentabilidade, recursos, o INITAM e o INITAM e os recursos financeiros. Por último, a me promete, o governo promete, há o esforço outro, prevê-le implementar o orçamento no RODIAC. O INITAM e os objetivos do INITAM e o INITAM e o INITAM e o INITAM. O INITAM e a recuperação econômica foi o emprego para a Itania e a Sideral no Sira. não nos ajuda o setor privado pela equipe atua ajuda ao governo para sustentar e ter desenvolvimento. Em sua excelência, o presidente do Parlamento Nacional, o cara que o oitavo governo de Nianaren agradece em particular a sua excelência, o presidente, para paciência tomar um dever e ter debate. Eu lamento a ausência do Partido Senado durante a política de França. Mas a diferença é o que 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 é. O que é 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 o Ele disse que o momento era tão difícil, mas não era tão difícil, mas não era tão difícil, mas não era tão difícil. Ele disse que o presidente era muito bom para terminar a intervenção. Obrigado.